Didi... Dide Raphinha 17 Din-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Tá piroca no cuu cruel Copiou? Ah! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-HA-ha-ha-ha-4 Ano no baile encostei Menina eu te avistei Então vem me satisfei Então vem me satisfei So vem me satisfei Vai, 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 vai volando pra frente, vai, vai, vai Vai volando pra dentro Vai volando, vai, 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 vai Vai volando, cheira com a menina Na minha piroga de cima pra baixo Vai volando, cheira com a menina Pô, Pboy, vou lá Direfinha 17 Da piroca do cu Copiou? Vai! Vai! Ando no baile, encostei Menina, eu te avistei Então vem me satisfei Então vem me satisfei Então vem me satisfei Vai, vai Vai, vai volando pra frente Vai, vai, vai Vai volando pra dentro Vai, vai, volando pra dentro Vai, vai, volando pra dentro Vai, 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 vai Que vai a tua mala chegando a menina Na minha vira vai em cima pra baixo Vai, VUN, 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 vai, VUN Tá tocando no paredão